5 Aventureiros foram reunidos em um mundo fantástico cheio de criaturas incríveis E isso não foi por acaso e sim pelo destino Salvar o mundo do Minecraft Eles terão grandes aventuras Terão de enfrentar monstros jamais vistos antes E sobreviverem como puderem Ei, ei, menso, volta aqui, menso, volta aqui, menso Menso, volta aqui, para, a gente não pode Tem aranha? Nossa, meu Deus do céu, já começou, vai, Goten, vamos lá Vamos, vamos Vai, vai, pega essa aranha Pega essa aranha, pega essa aranha Cuidado, cuidado, cuidado que elas podem te infectar, hein, não sei, eu não conheço esse bicho daqui É filhote, ah não, esse aqui é filhote de aranha Ah, é a grandona que faz vir um monte de aranha, pronto, acabamos com todas, boa Ah, caramba, bem, 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 bem Não, você não pegou nem Menso, para de correr na frente, volta aqui Calma aí, gente, tem uma estratégia Primeiro, olha, eu ganhei um negócio aqui, solidificar a experiência Ah, tá, então, primeiro, é assim Cadê o Kevin? Tá, a gente está indo atrás do Breno e a gente já perdeu o Kevin, cadê o Kevin? Eu, Goten, eu vou explicar Eu, Goten, sei batalhar O Kevin só sabe ficar Bom, ele é melhor estudando do que batalhando Tá, então, você falou para o Kevin ficar na casa Sim, porque se ele viesse Você tem certeza que isso é algo bom? Quanto mais pessoa, melhor, Goten É, mas o Kevin seria um problema Por exemplo, uma vez eu fui atacar um vampiro, o que aconteceu? Ele entrou na frente, aí eu cortei ele Ah, tá, aí você cortou o Kevin É, melhor deixar o Kevin em casa, então Tá vendo? Mas você é fracote É, e mais uma coisa, que eu tinha feito uma poção E o Menso quebrou Eu sou fortão, ó, meus músculos Oh, Creeper azul, Creeper azul, Creeper azul Creeper azul faz o quê? Ah Não, 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 não Que isso? Eu tô falando que ele pula Ah, ele dá um mortal e explode Tá, entendi Olha, tem esse esqueleto atrás de você Nossa Tô vendo que a coisa tá feia aqui É, então, tá cheio de bicho, velho Esse esqueleto é forte, cuidado, calma, vai Boa, conseguiu Ele era bem forte Então, calma aí, galera Se a gente vai resgatar o Breno, a gente tem que ter uma estratégia, certo? Uhum Eu tenho um arco, então eu posso ser o cara que pode atacar de longe Beleza, eu vou com a espada, cara Você vai com a espada, que é sua espada de ferro E você... Meis, maçã, não faz nada Meis, desde quando o maçã é boa Mas essa Essa é a sua última maçã? É Tá, mas por que você não come carne, Meis? Porque é dos meus amigos Tá bom, entendi Esse moleque, ele é doido por maçã Tá, vai, 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 vai Calma, não vai na frente não, você não vai na frente não, mas calma Relaxa Olha o gripe azul de novo, olha o gripe azul de novo Olha o gripe azul de novo, olha o gripe azul de você, Meisso Meu Deus do céu, ele não acorda Ele parece que tá dormindo Tá, vamos, ó, fica esperto dessa vez, tá? É, vambora, vambora Pode deixar a espada de diamante E que é isso? A espada é de madeira, Meisso É de diamante Olha, ignora os bichos, ignora os bichos Vambora, vambora É, a gente tem que guardar nossas forças Não vou ignorar ninguém, vou derrotar eles Não Ah, meu Deus do céu, quanto creeper Calma, calma, eu tô logo atrás de você, Goten Você sabe pra onde você tá indo, mano? Tenho certeza, eu tenho certeza que eu ouvi algum tipo de grito pra cá, velho Juro É de maçã esse slime? Não, é de maçã É, é mesmo, esse slime é de maçã Pior que ele tem razão É slime é de maçã Calma, pera, pera, deixa eu pegar esse bicho aqui Ó, tinha um acampamento Ele é forte É, então Ele é forte, ele é forte Então, é melhor deixar que ele não te ataque, né? Então, exatamente, exatamente Cada um deles dá uma maçã quando você derrota, é isso? Olha, olha, maçã infinita Como assim, velho? Ela me deu semente Não, velho, é maçã mesmo É, não é, mas quando você pega, vira alguma outra coisa, ó Virou isso aqui, semente e isso aqui Não, é maçã mesmo Não, é maçã mesmo, Meis Pra mim veio isso aí Hum, essa maçã tá boa, hein? Bom, vamos Eu sempre falo, maçã é bom Acho que você tá doido, Meis, mas tudo bem, tá, vamos lá Cara, tô realmente preocupado com o Breno É, eu também, ah, bom que amanheceu, pelo menos, olha só, lado positivo das coisas Sim, ô, muito obrigado Tá de manhã, enquanto a gente saia da casa, a gente enfrentou um monte de bicho e tá de manhã, pelo menos Pelo menos Fim cá, por que você tá preocupado com o Breno? Você esqueceu de falar alguma coisa pra gente? Não, é que assim A gente tem cinco pessoas É, sei lá, um, dois, três, quatro, é, cinco, né? Se a gente perde mais uma, acho que o nosso poder diminui, hein? Tá, mas é, tem alguma coisa pra ter medo Eu vou te batalhar, cara, pra mim é isso Desse mundo, vem cá, você deixou alguma coisa passar, Goten Cara, você já viu algum vampiro? Eu acho que pode ter alguns por aí Vampiro? Uhum Vampiro? Tá, peraí, quer dizer que tem... Dragões, vampiros Dragões, vampiros e, peraí, o que mais tem aqui, velho? Lobisomem? Lobisomem? Sim, nem sei como o Meis não foi arranhado É, ele tava no meio da floresta, né? É, mas ele é doido, você acha que o Meis ia ser arranhado por alguma coisa? Tá, vamos seguindo, vai, eu tô logo atrás de você Você falou, você... Aliás, você falou em dragão, vampiro, essas coisas Você já viu o ninho dele de algum lugar? Porque a gente pode... Eu sei que é perigoso, mas ali tá pegando fogo, ótimo Acho que não é um bom sinal Mas então, eu sei que é perigoso E eu acho que vocês também podem ter medo Mas a gente tem que salvar o nosso amigo Então eu acho que procurando nesses lugares É o melhor lugar pra procurar por enquanto, né? Exatamente Eu não tenho medo de nada Cara, e... Meis, mas você tem uma espada de madeira Então você tem que ter medo Diamante Ah, beleza, ele ataca Legal, calma aí, calma aí, calma aí Calma, calma, calma Eu tenho um arco, eu tenho um arco, relaxa Toma Boa, acertei uma liga, acertei duas Boa, boa, Meis O que foi que ele deu? Olha, um monte de pena E também deu um negócio aqui, deixa eu ver É, Cooper Ótimo, vai, vamos seguindo andando então Eu sou muito forte Ah, ali pelo que eu vi Esses caras aqui é vampiro É, vampiro e hunter Caçador de vampiro Então pelo menos Sim, então Quer dizer que aqui por perto tem vampiro, né? Exatamente Nossa senhora, nem fale Eu acho que vampiro no lado do dia não, hein, né? Pera aí, eu ouvi um grito Eu tô ouvindo o grito Eu tô ouvindo o grito de alguém Alguém aí Pera aí, eu tô ouvindo o grito Você tá ouvindo também esse grito? Eu tô ouvindo, cara Eu não sei de onde vem esse grito De onde vem esse grito? Você ouviu de longe? Ali em cima Ah, acabei de ver ali em cima Tem alguma coisa ali em cima Dá pra ver se eu souber Ah, é, dali de cima, dali de cima O Breno tá lá em cima O que você tá chamando? É o Breno? É o Breno, é o Breno Acabou um dia achar onde ele tava Calma, galera É, ele mesmo? É, ele mesmo Mas calma aí, calma aí Ó, vamos subir Mas vamos subir com calma A gente não sabe o que tem aqui em cima Ó, eu tô com o meu arco na mão Eu tô com a minha espada Não preciso de calma Pera aí, pera, pera, pera Meso, não, meso, não, meso, não, meso Pera, 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 pera Ó, tem um esqueleto ali Calma aí, eu vou pegar esse esqueleto aqui, pessoal Eu tô vendo o Breno, eu tô vendo o Breno O Breno tá ali do outro lado Calma aí Calma, deixa eu pegar esse esqueleto aqui Só mais uma Cara, tem um negócio pra vocês Mas você não se sentia a piscar disso, não Calma Boa, levei O que que você tem? Eu tenho uma coisa que talvez possa ser útil O que? Olha Esse aqui, ó Nossa, sério mesmo Sério mesmo que você falou que talvez possa ser útil É armadura de ferro Claro que pode ser útil Ó, tem um bicho aqui, ó O próprio Breno tá muito estranho Se você olhar pra ele, ele tá olhando pra baixo Como se alguma coisa tem que ia se acontecer e tal E não sei Bom, talvez eu construí alguma coisa com ele ali Peraí, Meio, você quer uma dessas? Ou você tem que ter essa de diamante que você tá usando aí? Eu já tenho de diamante Dá uma pro mês, ele é doido Falei, meu Deus Dá uma pro mês Calma, calma Dá uma pro mês Vai, dá uma pro mês Ele é maluco Olha aí Tá bom, vou usar só porque é presente É, vai isso Dá uma pro mês Ah, ele tem uma roupa de pinguim, cara Tá, vamos lá Vai, Meio Vai, vamos seguindo Mano, parece que não tem ninguém, velho Tá ligado por aqui Eu também acho Peraí, vamos dar uma olhada na melhor aqui Tem só um bichinho de madeira Creeper, Creeper, Creeper Creeper, Creeper Creeper, aonde? Ah, tá Aqui Calma Boa, ele já deu o mortal Já era, foi Calma aí Vamos, calma aí Vamos, vamos expressionar tudo Daqui a pouco a gente falar com o Breno Eu sei que o Breno tá aí Sim, sim, sim Peraí, eu vou dar uma volta aqui por baixo, hein Tá, fechou Inê, você procura aí atrás, Inê? Tá, vai lá, vai lá Enquanto isso eu vou falando com o Breno Breno? Inê? Oi Você tá todo rasgado, velho Lembro Então Eu não sei o que aconteceu, mano Eu fui golpeado E quando acordei eu tava aqui Cheio desses arranhões Mas não é só isso Inê? O que? Tinha Atrás de você, Inê Que isso? Caraca Que isso, mano Que que é isso? É sobre isso que eu ia falar Que isso, velho Calma, calma, calma Vamos, 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 vamos 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 Calma, vai, calma, vai Calma, calma, vai, vai Calma, calma, vai, vai Menso, cadê o Menso? Menso, ajuda, Menso Calma, 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 calma Calma, calma, gotei, calma Relaxa, calma aí, calma aí Calma aí, calma, calma Tem que comer alguma coisa Beleza, beleza, beleza Tô preparado Pode vir, pode vir Tá, tá, beleza Nossa, tem outro, velho Tem um monte Tem outro? Tem outro, tem outro Calma aí, calma aí, gotei Daqui a pouco você me explica essa história Vai, sai logo daí Gotei não, Breno Calma, eu tirei a porta Vai, vai, vamos, vamos sair correndo Ô, 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 gotei, gotei Gotei, corre Só continua correndo Tá ali embaixo, tá ali embaixo Continua correndo Calma, calma Continua correndo, continua correndo Beleza, beleza Vamos distrair eles Nossa, velho Que susto É, é, é Cadê? Cadê? Calma aí, pessoal Não se separa Inê Oi Calma aí, tô te vendo Calma, eu tô Eu tô atrás do Gotei Calma, gotei Relaxa, gotei Calma, relaxa Toma Toma Calma, calma Vira nele, vira nele, vira nele Vira nele Vou virar, vou virar Vai, vai, vira nele, vira nele Vai, vai, todo mundo, todo mundo Todo mundo, todo mundo Baixa nele, baixa nele Caramba, mais um Calma, calma, calma Sai de perto, Gotei Sai de perto, Gotei Beleza, ótimo Sai de perto, sai de perto Ele quer você, parece Eu não sei porquê Eu vou traindo ele Calma, calma, cuidado Boa, boa Tô arrebentando ele aqui Vai, toma Calma, falta pouco, falta pouco Toma Vai, vai, galera Vai, galera Vai, galera Pega ele, pega ele Não deixa ele atacar o Gotei não Deixa ele atacar o Gotei não Deixa ele atacar o Gotei não Vai, 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 vai Solta só um pouco Vai lá Calma, só mais um Vai Boa, conseguimos Destruímos Mano, peraí Isso era um lobisomem É, é uma impressão Era um cachorro Não, não era um cachorro Isso era um lobisomem Isso se chama lobisomem Ele é um homem Que vira lobo Entendeu? Que vira cachorro É um louco, velho Caramba, meu Deus Que medo, velho Ainda bem que você tinha Uma armadura dessa Tá, peraí Então, o que você tinha Pra falar, Breno? Então Eu fui golpeado E quando eu acordei Eu tava naquela cela Eu achei bem estranho, né Afinal Foi do nada isso Foi só vocês saírem um pouco De perto de mim E isso aconteceu Mas aí eu vi aqui Lobisomem E Eu tô todo Assim, arranhado, né Então Pode ter acontecido Alguma coisa Quer dizer que um lobisomem Te arranhou É Provavelmente Que que o mesmo Gotei? 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 Bom, eu tô achando Um pouco estranho Porque se o Breno Foi arranhado Caramba, tu já tá aí atrás Numa Vem cá Calma aí, calma aí, Breno Fica aí Gotei, numa escala De 0 a 10 O quanto isso é ruim? É 9 E Fígula 9 Tá, então quer dizer Que isso é muito ruim Sim Porque se ele virar um lobisomem Ele fica igual Aqueles outros ali E vai atacar a gente Exatamente Ai, caramba O que a gente faz agora Com o Breno, velho Ah, tem um jeito Mas o Mace destruiu Esse jeito Eu tinha um antídoto Que até dava pra ver Se curava ele Mas o Mace quebrou ele Caramba, velho Então A gente vai ter que Cara A gente vai ter que A gente vai ter que Atrás do antídoto Mas a gente Olha, achei um negócio aqui Mas a gente vai ter que Enquanto isso A gente vai ter que Prender o Breno Em algum lugar, velho É, imagina Cara Se ele começa a perder O controle agora Olha o que eu achei Calma aí Ué, como assim? Ah, acabei de achar aqui Boa O que vocês acharam? Acabei de achar Um negócio aqui Bem diferente Deixa eu ver Calma aí Deixa eu ver o que isso aqui faz É um pet, ó Uou O que foi isso? Ah, não creio Tem um pet O que foi isso? Nossa, poder de Wither É o que? Poder de Wither? Sim E nem eu achei Uma coisa muito importante Ele tá tocando música Meu pet Tá, beleza Então Breno, vamos fazer assim então Calma aí, Mace Daqui a pouco a gente fala Dessa coisa importante É, vamos fazer assim Breno Vamos indo pra casa então Pode ser? Tá Chegando lá a gente decide o que faz Tudo bem? Tá bom Vai, vamos lá pessoal A casa é pra cá Eu lembro bem a direção Vocês vêm me seguindo aí Quando chegar lá a gente conversa Tá, parece que finalmente chegamos É, o Creeper explodiu as coisas aqui Então vamos colocar de volta, né Fazer uma entrada Eu gostei já que o Creeper fez com a minha casa, né É, então Foi mal, mano Não foi culpa minha Foi o Creeper É, aliás Parece que o Kevin saiu, né A porta tá aberta Ele deve ter saído pra procurar alguma coisa Já que você falou que ele é bom Isso é raro, hein Deve ter sido algo muito importante É, provavelmente Seja sido algo muito importante Ah, então, Breno A gente tem algo pra conversar, cara Por que você pegou minha coruja? É, então A gente não pode deixar que você fique aqui embaixo, Breno Eu vou ficar onde, então? Aqui em cima Vem cá Mais conhecido como Quarto especial pra você ficar Então A gente vai ter que deixar você ali, mano E por enquanto a gente não tem porta Então não é nada pessoal, sabe? Uhum Tá Não é nada pessoal assim, mas A gente vai ter que trancar você do jeito que dá Questão de segurança É, questão de segurança, Breno Daqui a pouco a gente te tirou daí Prometo, tá bom? A gente vai deixar aqui no lugarzinho Pode virar um homem sorvete Ele não vai virar sorvete mesmo Carne? É Você acha que isso é bom? Você acha que isso é bom? Sei lá, vai saber Tá bom Calma aí Aí, Breno Pega aí Toma Tá Se você Sei lá Acontecer qualquer coisa Se você estivesse coçando Não sei, sabe? Você grita a gente Se você começar a se sentir esquisito, tá? Ah, tá Meiso Solta minha maçã, Meiso O que o Meiso tanto tem com maçã, velho? Meiso O que você tanto tem com maçã? Nada Ué, mas você é muito fanático por maçã, velho Eu nunca vi isso na minha vida Eu perguntei isso também É, ele é louco por maçã A cor dela é muito bonita A cor da maçã é bonita? Pera aí, Meiso Aconteceu alguma coisa na floresta? Exatamente Você não é, você não tá normal, cara Ninguém acha a cor da maçã bonita E quer ter uma maçã Uhum E me derrubou minha maçã Dá, é Dá a maçã do que eu tenho É comida pra ele Ah, Meiso Volta aqui O que que você tem com essa maçã? Não, você não é uma árvore, Meiso O que que você tem com essa maçã, cara? E dá a minha maçã Ele não quer Ele não vai O que que se aconteceu Alguma coisa comigo na floresta? É Ah, umas duas semanas atrás Chegou um morcego Eu acho que era um morcego, né? Aí ele me mordeu E... Desde então você gosta tanto de maçã Ou você já amava maçã assim antes? Nunca gostei Ah! Meu Deus do céu Volta aqui, Meiso Volta aqui, volta aqui Desce aqui Cadê minha amiga coruja? Não, não Deixa a coruja Ela é do Goten Goten Ela tá cobrando É, então O morcego O morcego Mordeu ele E lá em cima A gente tem um cara Que foi errado pelo 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 mobisomem Beleza O Kevin sumiu O Kevin sumiu A gente tá com grandes problemas, mano Vou pegar mais maçã Não, não, não Calma, calma, calma Fica aqui Não, vai atrás de uma maçã Fica aqui dentro de casa A gente tem que desculpa Fica dentro de casa, Meiso A gente tem que descobrir Por que ele tá louco assim Por maçã É, quando o Kevin voltar Beleza Mandei minha língua Beleza Parece que meu dente tá crescendo Vem cá Vem cá Ô, Meiso Antes de você Sei lá Você sente alguma coisa diferente? Meu dente tá crescendo agora Mas tá E além disso Nada demais Só fico com uma dorzinha de cabeça no dia Quando eu vejo só Meu Deus do céu Isso é péssimo Meiso, vem aqui Entra na salinha especial É, ô, Meiso Entra aqui na salinha aqui Porque o que tem ali? É melhor É, entra lá Pega lá Vai lá Pronto Deixa ele trancado lá embaixo Vamos deixar ele Meu Deus do céu Complicou de vez, né? Complicou de vez A gente vai ter que esperar o Kevin voltar então Com certeza Complicou de vez Complicou de vez Complicou de vez Complicou de vez